Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao Dicas de Artes. Hoje trazendo para vocês um suco para tratar problemas gástricos para quem tem refluxo, gastrite, azia, úlcera. Vale a pena vocês estarem fazendo. Tem resultado. E falar também uma coisa muito importante que eu não falei no decorrer do vídeo. O suco é para ser consumido na hora. Não é fazer de manhã para tomar de noite, para tomar no dia seguinte, não. Fez, consome. À noite, faça novamente e consome. No dia seguinte também e assim sucessivamente, tá bom? Não é para fazer o suco e guardar para tomar durante 2, 3, 4, 5 dias, não. Faz na hora, entendeu? Vocês têm que consumir na hora. Fez, toma, tá bom? Isso é muito importante. Tem que fazer corretamente para poder ter resultado, tá bom? E quero estar agradecendo aqui a todos os inscritos. Aos 9 que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos aqueles que assistem os anúncios do canal, que dessa forma vocês estão ajudando o canal. Obrigado pelos compartilhamentos, pelo like, pelos comentários, até mesmo pelo dislike. Agora, na sequência, o vídeo. Mas, ó, ativa o vídeo. Bom, gente, hoje eu vim trazer para vocês um leite, um suco, da forma que vocês quiserem chamar. Para tratar para quem tem problema de gastrite, refluxo, azia e úlcera, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho justamente refluxo e gastrite, no qual eu faço tratamento. E isso que eu vou passar para vocês hoje, antes de eu falar como vamos fazer esse leite, esse suco, eu vou falar um pouquinho da batata doce para vocês. Ela desinflama, equilibra a acidez do estômago, cicatriza a parede do estômago, que está lesionada, recupera a mucosa protetora do estômago, desinflama a parede do estômago, tá? Ela é muito boa para quem tem esses problemas. Ela é rica em fibras, potássio, cálcio, carboridrato, fonte de energia. Trata problemas gastrointestinais, fortalece o sistema de defesa do corpo, problemas gástricos, como eu já falei para vocês, que ele trata gastrite, úlcera, azia e refluxo. Rica em polifenóis, antioxidante, de ação anti-câncer, anti-envelhecimento. Além disso, tem vitaminas do complexo B, vitamina B, vitamina C, que são fundamentais para a saúde do sistema nervoso e do sistema imunológico, tá? Então, hoje eu venho trazer aqui para vocês como fazer esse leite. Vocês vão pegar uma batata nesse tamanho aqui, ó. Vocês pegam o dedo, medem assim, ó. Esse tamanho aqui é o suficiente. Ou uma xícara daquela desse, eu vou pegar aqui. Ou uma xícara dessa de batata picada, tá? Vocês vão lavar, bem lavadinha, descascar ela para poder fazer. E água gelada. Tudo que vocês forem fazer para estômago, seja refluxo, gastrite, azia ou úlcera, tem que utilizar o líquido gelado. Tudo gelado. Aqui eu já descasquei minha batata, eu deixei ela dentro d'água para não ficar preta. Aqui eu vou picar, tá? Vou picar ela para facilitar na hora de triturar. Vou colocar ela no meu liquidificador. Vou utilizar uma xícara de água, que é 300 ml, tá? 300 ml de água gelada. Pode peneirar? Pode. Pode usar uma peneira, pode usar um voal, e fica a critério de vocês. Mas não esquecendo, a batata é crua, tá? Quem quiser coar, pode coar. Quem não quiser, pode beber da forma que estiver, porque aí ajuda no intestino que vai comer. E falar assim, qual a forma de tomar? Duas vezes ao dia. Uma pela manhã em jejum e a outra à noite. Duas vezes ao dia. É o suficiente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, eu vou beber. Não é ruim, tá? Eu estou fazendo isso porque eu estou em crise, né? De gastrite, porque eu fui tomar suco de acerola e eu sabia que eu não poderia estar tomando suco de acerola, né? Quem tem problema de estômago, seja refluxo, gastrite, azia, úlcera, não pode estar acrescentando limão. Se for para tratar uma outra coisa que vocês não tenham nenhum desses problemas, pode colocar o limão que ele ajuda mais ainda. Mas quem tem problema gastro, não pode utilizar limão, fruta nenhuma que são ácida, tá? Então fica aí a dica para vocês. Não esqueça de compartilhar, de deixar o like de vocês, tá assistindo os anúncios do canal para estar ajudando aí o canal. Esse foi mais um vídeo de Fátima Pontes Dicas e Artes. E até o próximo vídeo!